Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma decoração maravilhosa pro dia dos namorados. Comecei passando uma camada desse esmalte base dos sonhos no dedo anelar. Depois eu passei duas camadas desse esmalte de glitter da Anitta no dedo do meio. Depois no dedão, no dedo do meio e no dedinho, eu passei esse esmalte vermelho carmim. Esse esmalte é maravilhoso, né? Eu passei duas camadas desse esmalte top pop no dedo anelar. E aí E aí E a segunda camada do esmalte de glitter da Anitta. E a segunda camada do esmalte de glitter da Anitta. Segunda camada do esmalte Top Pop no dedo anelar. E a segunda camada do esmalte de glitter da Anitta. E a segunda camada do esmalte de glitter da Anitta. E a segunda camada do esmalte de glitter da Anitta. E a segunda camada do esmalte de glitter da Anitta. E a segunda camada do esmalte de glitter da Anitta. E a segunda camada do esmalte de glitter da Anitta. E a segunda camada do esmalte de glitter da Anitta. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E depois eu vim aplicando os strass Próximo a área da cutícula E depois eu apliquei também Alguns caviarzinhos dourados Próximo a área da cutícula Próximo a área da cutícula Para finalizar a decoração Eu apliquei esse adesivo de coração Na ponta da unha Próximo a área da cutícula E no dedão, no dedo indicador e no dedinho Eu apliquei essa base Powerhead da Anitta Próximo a área da cutícula 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 E no dedo anelar Eu apliquei uma base extra brilha E o dedo do meio Ficou sem passar base Ficou fosco Do jeito que é o esmalte mesmo da Anitta Próximo a área da cutícula E depois, para finalizar Eu passei esse secante Em todas as unhas Aí depois eu limpei E vou mostrar para vocês O resultado, como ficou Próximo a área da cutícula E aí E esse foi o vídeo E se inscreva para não perder nenhum vídeo E fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau